Quando em cativeiro te levaram de Sião E os teus sacerdotes prantearão de aflição Foi comum morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel, Babilônia não é seu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Amo ao teu Deus Ele te ouvirá Inimigo te libertará Amo ao teu Deus Amo ao teu Deus Amo ao teu Deus Amo ao teu Deus Amo ao teu Deus